A CIDADE NO BRASIL De braços no ar, isto é uma variação Vamos para o meu Deus, já que a seleção It's my life, todos os dedos no intrude Na capa ou rocha são marchas e tudo Vem brincar com a gente ou é só garganta It's my life, vou bailar com os baladeiros Está tudo a salpão e dos pintelhos A limpozóide está só remela E gritamos todos juntos a vida é bela Somos baladeiros todos cheios de pitról Até fizemos a marcha a pressão da rap só Está tudo bêbado a despejar o bidón Nós queremos é bailar e não jogar Pokémon It's my life, todos os dedos no intrude Na capa ou rocha são marchas e tudo Vem brincar com a gente ou é só garganta It's my life, vou bailar com os baladeiros Está tudo a salpão e dos pintelhos A limpozóide está só remela E gritamos todos juntos a vida é bela It's my life, todos os dedos no intrude It's my life, todos os dedos no intrude It's my life, vem brincar com a gente ou é só garganta It's my life, trabalhar com os baladeiros It's my life, está tudo a salpão e dos pintelhos It's my life, a limpozóide está só remela It's my life, e gritamos todos juntos a vida é bela It's my life, it's my life It's my life, it's my life, it's my life